Gente, Três Lagoas registrou dois casos confirmados da influência H3N2. Na semana passada nós falamos aqui que dois casos foram confirmados em Três Lagoas, o que gera uma preocupação, porque infelizmente os casos de gripe estão aumentando não só em Três Lagoas, mas em todo o Brasil. Aqui em Três Lagoas, uma idosa de 64 anos contraiu o H3N2 e um adolescente de 14 anos. Foram as duas pessoas que contraíram esse vírus aqui na cidade. De acordo com o médico da Vigilância Epidemiológica do município, Vinícius Neves, os pacientes foram internados com sintomas respiratórios no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e foram submetidos a exames que confirmaram o diagnóstico para H3N2. Os dois já receberam alta. Não há confirmação se os pacientes diagnosticados estavam vacinados contra a gripe influenza. A gente não tem essa informação sobre a vacina, mas a gente reforça que a proteção também vem dessa vacina que a gente já tem disponível. Não é uma vacina específica para essa cepa agora de H3N2, mas ela também ajuda na proteção. É importante todo mundo se vacinar contra isso também. Em 2021, a procura pela vacina influenza foi muito baixa em relação a 2020 e 2019. A coordenadora do setor de imunização reforça que há vacina suficiente para imunizar a população, mas os imunizantes têm um prazo de validade, até março deste ano. O imunizante disponível no município reforça a proteção contra a nova cepa do vírus influenza, o H3N2. A coordenadora fala também da preocupação do setor pela baixa procura. O que nos preocupa, porque a gripe é uma doença real, o vírus está circulando no país, também no município é um vírus que está aí já há muito tempo. Então, se pega o indivíduo suscetível, seja não vacinado, essa pessoa pode sim vir a adoecer. A vacina disponível pelo SUS, a gente chama trivalente. Ela protege contra a gripe B, influenza B, que é a gripe comum, H1N1 e H3N2. São essas três cepas diferentes que estão disponíveis na vacina. Esse surto do Rio de Janeiro é exatamente H3N2. É uma das cepas que a vacina protege. O médico da Vigilância Epidemiológica fala da previsão de um novo imunizante com proteção ainda maior contra a H3N2, que deve chegar em Três Lagoas no início deste ano. A gente imagina que a vacina mais específica para essa cepa, que está circulando com mais intensidade no Brasil todo, ela deve vir no começo do ano. Então, as pessoas têm que acompanhar as notícias e se vacinar o quanto antes. O que a gente tem hoje para se tranquilizar, tanto da Covid quanto da H3N2, é vacina. Da H3N2 a gente tem uma vacina hoje, está disponível nas unidades de saúde, ela ajuda na proteção específica mesmo no ano que vem, no começo, a gente espera que chegue para nós. Enquanto em Três Lagoas, somente dois casos foram confirmados, no estado de Mato Grosso do Sul já foram confirmadas três mortes em 2021. Os sintomas da nova cepa da gripe influenza H3N2 são como os de uma gripe comum. Por isso, os métodos de proteção, assim como no caso da Covid-19, são extremamente importantes, além da vacinação. São os mesmos, é um vírus que é transmitido por via respiratória, gotícula, saliva, no ar, distanciamento social, uso de máscara, higienização de superfície, evitar contatos com pessoas que estejam gripadas, principalmente, e estar de máscara. E se for aglomerar, a gente recomenda nas festas de final de ano, de preferência entre pessoas vacinadas, se for para casa de show, algumas coisas locais que exijam cartão de vacina completo para poder entrar. Quais são os sintomas da H3N2? É a gripe comum, febre, dor de garganta, tosse, se complicar a falta de ar, aquela prostração, dor no corpo, às vezes dá um pouco de diarreia, muito inespecífico, não tem como saber se é H3N2, H1N1, Covid, é só um exame específico mesmo para saber a diferença. O risco de morte da H3N2 existe para pessoas que fazem parte do grupo de risco. São as pessoas idosas, crianças abaixo dos 5 anos, que já têm algum problema de saúde mais grave, diabetes, por exemplo, algum problema de coração, problema imunológico, geralmente é quem responde pior. Mas mesmo pessoas saudáveis podem também ficar ruins. Então a gente orienta, sentiu mal, sentiu uma falta de ar, ou está na dúvida se está acontecendo alguma coisa, procura o serviço de saúde o quanto antes, porque o quanto antes agir, principalmente no uso de oxigênio, que é o que mais ajuda a recuperação, mais chance de ficar bem.